Eita terra, abençoada, que essa lega onde eu vim Comprar novas giros, amém, vai, vai Essa porra eu sigo lá e eu fico Passar de for saindo de viagem Quando eu for não volta Vem com as bandas do Goiás Quando eu for terra, deixa eu falar pra você Paraíba é terra boa Bom dia, por meu Deus O que a cidade fez Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do encontro de casais da Igreja Madureira Sejam bem-vindos, bom dia Pelo menos no meio, os homens nos contaram Eu vou pra lá, ai, 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 ai Eu vou pra lá, ai, 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 ai Meu pé vai ficar louco Mas eu vou cantar no gol Grita aí só quem vai Eu vou pra lá, ai, 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 ai Faça o pão, faça o pão Eu vou pra lá, ai, ai, ai Eu vou pra lá, ai, 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 ai